A oferta de vagas de emprego nunca foi tão escassa no Brasil. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas para mapear a intenção de contratação de trabalhadores temporários procurado pelo comércio varejista, diz que 88% dos empresários consultados não contrataram e não pretendem contratar funcionários neste final de ano. Não existe hoje um município, especialmente dentro do estado do Rio Grande do Sul, que esteja minimamente ofertando vagas para que as pessoas tenham o seu retorno ao trabalho. Não existe. Nós estamos com essa grande dificuldade. O lojista não abre um posto de trabalho porque não aumentam as suas vendas. Então, a possibilidade hoje é muito maior de desemprego do que emprego no comércio. Nós somos reflexo de um Brasil que realmente está num momento de defasagem de emprego terrível. Para os economistas do SPC Brasil, a baixa intenção de contratação está ligada ao pessimismo com as vendas. O coordenador confirma a mesma dificuldade no estado. A crise pegou as vagas de trabalho, especialmente na área comercial em nossa cidade e no estado do Rio Grande do Sul, em cheio. Nós estamos com uma dificuldade muito grande. Afinal de contas, a gente faz um comparativo entre 2014, que é o mais próximo que nós temos, com 2015. E no período de 15 de outubro de 2014 a 15 de novembro de 2014, nós dispunhamos aqui de 11 vagas para o comércio em geral, todos os segmentos comerciais do município. E hoje eu disponho aqui apenas e tão somente três vagas. O gerente de loja de Cachoeira do Sul conta que fez quatro admissões para a temporada de vendas natalinas. Esse ano, pelo menos um a menos, a gente vai ter que suprimir uma vaga a menos. A esperança é que esse ano a gente tenha acertado bem nas escolhas dos novos temporários. E o que é acertar na escolha? O que é um bom funcionário, um bom trabalhador temporário? É aquele que realmente vai dar tudo em si. Ele está comprometido com a empresa, ele vai vestir a camiseta, ele vai buscar suas metas. Se vai alcançar, a gente não sabe, mas pelo menos vai tentar, vai buscar. E isso a gente sente até na hora da contratação, já a gente nota esse empenho, esse entusiasmo dele. Ele quer trabalhar, ele quer entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes, na maioria, são temporários, mas já acontece casos que ele vai, de repente, lá no final do contrato, até ser renovado o contrato dele, até mesmo efetivado, como já temos alguns exemplos na loja. A recém-empregada conta que é cada vez mais difícil manter assinada a carteira de trabalho. Crescer cada vez mais, adquirir as coisas. Nós recebemos um número de, no mínimo, 70 a 80 pessoas dia procurando uma recolocação, uma reindução. E muito jovem também, como o pai, o tio, a mãe, como ela perdeu o emprego. Então, há uma necessidade do jovem também buscar um posto de trabalho. Como a loja reduziu o número de trabalhadores temporários, a administração apostou no atendimento direto. O cliente pode escolher a mercadoria na Arara, onde o preço pode ser visto de longe. É uma disputa, que não é só ele. Tem mais uma turma que também está mordendo o mesmo bolo, como se diz. Então, o pessoal tem que se virar, se mexer, ser dinâmico. E o diferencial, o grande diferencial do comércio, aqui para nós, da loja, que a gente trabalha muito, é o atendimento. Se der um atendimento, prestar um bom trabalho, um bom serviço para o cliente, com certeza esse temporário tem uma grande chance de continuar no mercado de trabalho. E na hora da venda? Tem que ter paciência, calma, mostrar o produto. Precisa ir no estoque buscar, tu vai, tem que correr atrás do teu cliente. As contratações temporárias sempre foram uma boa oportunidade, principalmente para os jovens. O empresário procura um tipo, um perfil, e ele não se desfaz daquele perfil. Até porque ele tem uma oferta muito grande de mão de obra, uma vez que existe um grande número de desempregados. A realidade, hoje, ela realmente é preocupante.